Fala galera, beleza? Prime Munster aqui, então a gente tá com as cobras de volta, mano. Tem um tempinho sem gravar, mas tamo aí de novo. Vamos enfrentar o nosso amigo Koga. Tomar um amasso. Direto aqui já. Mano, tiro das cobras, eu não sei, vou passar trabalho, vou passar daqui, mas vamo lá. Sei que o Stilix é pra derrubar o primeiro aqui, a Tappo. A Tappo a gente já vai dar uma cobrada nela aqui já. Já pega o giro. Girou mal. Errou o Fox Blast. Obviamente morreu. Nido. Nido, ele vai dar um Earth Power aqui, né? Consigo trocar o Garadus. E agora ele vai dar um Thunderbolt. Não deu o Thunderbolt, Deus, não deu tanto. Não deu tanto a Barret, não deu o Thunderbolt. Tá, ele vai trocar. E esse Kyurem, eu preciso saber quem mata o Kyurem. Mato o Kyurem. Agora, será que eu vou ter que ficar esperando o Fox Blast errar? Mato o Kyurem? Ah, ele tem... Ah, ele tem... Cold Break, né? Não, eu mato o Kyurem. Ele ignora o Sturge. Beleza. Tartu. Toma muito dano, né? Freeze Dry, vamos ver. Não. Não toma tanto assim. Mato o Kyurem. Beleza. Mato o Kyurem. Tocodilo. Tocodilo é embastado. Quanto dá um... Ah, ele perdeu. Queria ver quanto dava um Jowlock de 7, pelo menos. Mas não vai matar. Ele tem 7 também, não tem? Ah, não mata aqui também. É o vídeo de alguém com o Tocodile. Ah, vamos pensar então. Será que o Serpereor mata o Tocodile? Posso tentar ver se ele mata. Mas é que ele não vai matar numa só. Eu acho que ele tem Sash. Ele que embasta total. Se eu tancar um Wicked Blow, eu posso ir lá pegar o Rock Helmet. Ele bate no Rock Helmet e morre com o Rock Helmet. Tu, eu acho que mata o Tocque Crick. Falta o Rupa, um Bound. Vai ter bug pra ele. O Rock Helmet não vai matar ele. Eu acho que a Arbok, mano, vai ter que fazer a bano do nosso amigão. O Rupa, um Bound. Não adianta eu querer dar mais dano, eu acho. Eu acho que eu preciso ficar... Eu não preciso de Black Ballot. Eu acho que eu preciso ficar vivo mesmo. Tu. Preciso fazer aquele esquema, né? Eu acho. Eu lembro que ele tem Sash. Tá, vamos descobrir. Vamos testar isso aqui. Vamos testar essa... Faltar só o... O Tocodilo mesmo. A não ser que eu tancasse ele. Deixa eu ver. Eu quis bater duas vezes, mas eu acho que eu fiz. Um, dois Wicked Blow. Acho que não, tá? Vamos ver. Um, dois Wicked Blow. Ok. O Kiyuren. Smart Power. Kiyuren é tu. Blast. Fechou o especial ataque dele. Hel. Agora vem o Rupa, dá um Spend Genforce, o Rupa é tudo, né? Mas não tem nessa conversa. Um pouco de Blast dá pra tirar muito. Um pouco mais do que eu achava. Tweetou, velho. Mas era pra dar bom, viu? Tá, agora eu morro aqui. Descancar um Boom Burst aqui. Matar a Nerd Drake. Nossa, eu tanquei naquelas, mas eu tanquei. Tá, agora eu morro aqui. Vão ver. É o Codália mesmo. É absurdo. Vamos ver. Vai ser o que vai dar trabalho. Será que eu vou ter que pegar o... Deixa eu testar uma coisa. Vão ver. Se eu usar Water, vira o Hound Tail. Será que o Hound Tail tanca? Será que é Dark? Tem Team Date. O problema é que não é nem tancar. O problema é matar. Vão ver. Vão ver. Bora lá então. De novo. Giro a bola. Tomei o Focus. Giro a bola. Veio o Rupa. Um Boundo. Já mete aqui, ó. Ó. Beleza. 3D Trial. Manda o Rod. Aí perdemos. Vai dar o que? Agora um Ice Beam. Nossa, bateu com quase um jab. Ah cara, para com isso. Pelo amor de Deus. Ah, tu me é Flush. Yeah. Tô com um maldito. Tem que tocar. Baixa. Cheguei a morrer. Opa. Não sei se eu tenho com dois. Tem que tocar na defesa especial. Eu acho que eu mato ele em dois golpes mesmo. Não tem porque. Eu venho aqui. Boto mais. Especial defesa. E menos. Só preciso ficar com um pouquinho mais de HP. Nem que fique um de vida. Tá bom. Preciso tancar um pouquinho mais só. De novo. Vamos nós. Sou eu de novo. Ó. Começou mano. Fazer. Trocar eu acho. É muito mal. É fácil ficar fazendo isso. Ele troca, tá? Então... Eu vou trocar quando eu fizer isso. Vamos lá. Agora tu não vai tocar, né? Tentado. Baixa o especial ataque dele. Ah, mas... É mais fácil ficar me dar Frostbrite que eu baixar o especial ataque dele. De... De Serene Grace. Incrível isso. Incrível. Vai trocar de novo, né? Isso. Que coisa maldita, velho. Não pode ter, mano. Gritou. Que... Cacetada, bicho. Muito maldito, cara. Vamos testar já. Não testar nada. Me roubo tudo. Vagabundo. Morre aí, cara. Gabundo. Errou. Errou de novo. Calma ali. Morto. Vagabundo. Vagabundo. Ah, não tem Sesh. Chiquitinho. De qualquer jeito, se alguém tancasse o Intimidate, salvou. Sabe com ele. Solado. Ladrão do caramba. Aqui, ó. Aqui, ó. A cobra ficou... Interaça. Uma cobra inteira pra vocês aqui, ó. Nem clicou. Aí também. Tudo daqui. Vai fazer o seu trabalho, já. Dá esse lixo de volta aqui. E agora... Pode pegar os itens. Itens maravilhosos. Toysbend. Kerf. Perdeu nada. Perdeu nada. No mesmo lixo. Tem nenhuma cobra rápida pra mostrar pro Koga? Vou capturar pro Koga agora também. Tem que ficar cobra nenhuma pro Koga. Depois eu volto ali e mostro... Um outro bicho rápido pra ele. A gente pode pegar a Mega, né? Mega Steelix. Outro lixo. Só meme, mano. Só meme mesmo. Vamos ali no... Na Jasmine ali. Pensar, 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 pensar. Justo que tu... Volte pro time. Como é que sai? Perdemos. Não sai pra nada aqui. Sai daqui. Lixo. Bota aqui já, ó. Pra dar um Ice Bean nesse... Flyscore. Já morre, já. Morre. Magnesono. Toma daqui. Tá vivo até hoje. Vai vir o que agora? Vai vir o que agora? Vai vir o tabu... O tabu bolo. Necrozma. Vai vir o que agora? Não... Hum... Sucker. Pelo amor de deus De novo E Depois que essa rock vai quebrar meu stud Não vai servir pra nada esse lixo Não vai servir pra nada mesmo Obrigado aí gatinho Bateu Não me dei dono Vai, sobe com ele E agora como é que mata isso Tentando ele bolt né Como é que mata isso Nossa Colado Tapa o bulo Nossa senhora Vai dar um glass glide eu vou morrer Mesma coisa aqui Eu tanco um glass glide eu não tanco Aqui não tanca Aqui também tu não mata Ah mentira que tu tanca um velho Moe de deus Tá morto Braço Tira o quarto na cola Cadê o agron Cadê o agron Ah dar do steelik depois Deixa eu mostrar meus steeliks pra ela Mostrar a cobrona pra Jasmine mover Meu deus Tá mega horrível E agora falta quem o price Toma esse choice band aqui Horrível choice band pro time Então A gente derrota o price Ahn Ahn Vai te chorar e up ainda Será que eu tô vendo meu time Vou derrotar o price Uma 4x Pra gelo Pra água Pra tudo Pode deixar que eu vou derrotar o price Que o time Aí na reserva tem o que? Tem ele Vamo aí Vai dar bom Vai dar bom Isso aí também Depois a gente vai enfrentar o price No próximo Price No próximo a gente enfrenta o price Já faz a mansão E já amassa o bleno É nóis Valeu Falou Até a próxima